Bom, primeiro comecei encapando cada partezinha do isopor, cada isopor tem um tamanho diferente então fui fazendo as marcações no EVA e colando E aí 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 Com a parte de baixo Que é a parte azul e maior Eu coloquei algumas estrelinhas E algumas luas E aí E aí Para a segunda parte Nós vamos fazer algumas melancias Que aí é só você fazer uma meia lua maior E uma meia lua menor Colar uma na outra Verde e vermelha E depois fazer os carocinhos E em seguida Vamos colar na parte Amarela do bolo E aí E aí E aí E aí E aí Para a terceira parte do bolo Que é a vermelha Eu escrevi o nome da luna Em amarelo Mas vocês também podem escrever O nome do aniversariante Ou a idade que está fazendo Para o topo do bolo Vamos fazer uma cortina de teatro Porque é o show da luna Então nós vamos fazer Uma cortina de teatro No EVA E eu vou deixar o molde Tanto da cortina Como da estrelinha Lá no blog E o link vai estar aqui abaixo No box de informações Por fim É só colocar no topo do bolo A cortina presa Com um palito de churrasco É só cravar mesmo Colocar as estrelinhas E colocar a imagem da luna No topo No topo do bolo No topo do bolo E colocar no topo do bolo No topo do bolo Se inscreva no canal.